Oi de casa, olha nós aqui outra vez entrando na sua casa pedindo licença para começar o Papo Livre, o nosso programa diário aqui da TV Indaiá Canal 26 e a gente chega sempre trazendo uma novidade e um programa gostoso para que você possa aí passar alguns momentos agradáveis na companhia dos nossos entrevistados e dos seus familiares também. O meu entrevistado de hoje, ele é jipeiro, ele é o Vinícius Stenner. Vinícius, obrigado por estar conosco aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa aventura off-road, ou seja, fora da estrada. Como é que é isso? Como é que começou isso com você? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer recebê-lo. E isso começou há 10 anos atrás. Eu inventei que eu queria comprar um jipe e comprei um jipe Willys no 75. E aí a coisa começou a desandar, porque você no início te assusta, mas depois aquele susto se torna em prazer e você acaba ficando com aquilo. Como é que funciona isso? O sujeito tem um jipe, ele quer fazer uma trilha, ele tem que ser sócio de um clube, ele pode juntar meia dúzia de amigos e ir para o meio do mato. Como é que funciona? O conceito do off-road é o seguinte, nunca vá numa trilha sozinho. Sempre dois ou mais jips. Porque você não sabe o que vai acontecer. Se você se enroscar, se você quebrar, então você sempre tem que ter o apoio de alguém. E o legal do off-road é isso, é a união, é o trabalho em equipe, é todo mundo junto, podendo fazer essa brincadeira, vamos falar, porque é uma brincadeira de gente grande. Então, qualquer um pode ter um jipe, pode andar, não precisa se amarrar num jipe clube. Eu mesmo, particularmente, não me honrei, sou um cara assim, conheço todos, ando com todos, em toda a região e vamos curtir. Onde tem um evento, você vai. A gente vai, entendeu? Porque o legal do off-road é você conhecer pessoas. Você está sempre ligado a esse mundo, entendeu? E está lá. E como é que é isso? Você tem toda semana, tem trilha, a cada 15 dias? Sim, se você buscar nos seus contatos, lá, hoje vai ter uma trilha, vamos. Então, se você procurar... E como é que é feita essa trilha? Quem prepara, quem bola, ou sai a Deus dará? A gente sai assim, vamos supor, uma trilha na região, vamos fazer a trilha lá do camping. Por exemplo, em Ituque, a gente sempre faz a trilha do camping. Então, já é uma trilha que o pessoal conhece. Aquela que entra pelo casarão, sai fazendo chocolate? Isso, exatamente. Mas assim, só que o nosso a gente tem os graus de dificuldade, nível 1 a nível 5. Então, geralmente na região é mais nível 1 a 3, vamos falar assim, que é um grauzinho mais leve, é um atoleiro que você entra, brinca, enrosca, puxa, tira, dá risada. E tem as trilhas de nível mais alto, que seria nível 5, que a gente chama. Que, por exemplo, Japi, Vila Elvio, trilha da Torre, que é tudo aqui na região da Serrana. Da Serra do Japi. Exatamente. E ali tem trilha ali, que se você quiser fazer a trilha completa, você fica de 6 horas da manhã de um sábado e a última que o pessoal fez, eu não participei, saíram na segunda-feira. Caraca! Foram 3 dias de trilha. E como é que é o lance de abastecimento nessa altura do campeonato? Como é que você se programa para isso? São vários veículos, tem caminhonetes 4x4, uma vai me dando apoio no combustível, leva os galões de combustível e vai embora. O consumo, assim, a gente fala, ah, gasta muito de combustível? Não gasta, porque você leva, assim, uma hora para andar 2, 3 quilômetros, dependendo do trecho. É tipo um congestionamento, vamos falar assim, mas você fica atolado, com barro, até joelho e você tem que esquecer de tudo. Mas você volta renovado, né? Então é uma coisa assim que a semana, quando você vai para uma trilha, no domingo você descansa e na segunda você está renovado. Você volta outra pessoa, você volta mais tranquilo. É caro isso? É caro participar dessa brincadeira? Como é que funciona essa... Qual é o custo que você tem para manter um jipe? Jair, tudo depende do seu conhecimento. Existem vários tipos. Você tem o jipeiro que ele depende de um mecânico e você tem o jipeiro que você faz você mesmo. Então dependendo, você vai se envolvendo, você começa a conhecer a manutenção. Então você pode reduzir esse custo, sendo que você mesmo faça. Mas tem os custos, você corre o risco de quebrar um câmbio, de estourar um motor. O que a gente chama, o pior de tudo é um cálcio hidráulico, que é entrar água dentro do motor. Entrando no motor. Aí isso, você parou, perdeu. Aí você tem uma despesa alta. Você vai gastar 4, 5 mil reais para fazer um motor. Então você tem que preparar muito bem o seu jipe para que isso não aconteça. Existem equipamentos e acessórios que você coloca no seu jipe para ele ter esse perfil para fazer. Como o snorkel. É, o snorkel que você vai puxar o ar do motor, vai sair lá de cima, então não vai ter perigo. Você vai isolar a parte de ignição do veículo para evitar de molhar e começar a falhar e dar problema. Então existem N situações. Aí você vai ver o nível que você quer. Qual é o tipo de trilha que você gosta? Ah, eu gosto de uma trilha mais leve. Ah, eu gosto de uma trilha mais dificuldade. Aí você vai preparar o seu jipe de acordo com aquilo. Hoje eu estou no meu terceiro jipe. Eu já tive, como eu falei, o Willis. Já tive um Suzuki Vitara e agora estou com o Suzuki Samurai. Só para ali? Ou você usa ele no dia a dia? A ideia é minha. O Vitara eu fiz um misto. Eu trabalhei ele, preparei suspensão para poder ter a oportunidade de fazer uma trilha pesada e fazer no dia a dia. E também usar no dia a dia. Eu sou aquele tipo de jipeiro que eu não gosto de carro. Eu gosto de jipe. Eu vou trabalhar de jipe, eu vou buscar meus filhos na escola de jipe, vou levar meus filhos na escola de jipe. Então eu sou o que curte. Há 24 horas, vamos falar assim. Então você tem aí, você se transforma. E o Vitara foi um carro que eu transformei em misto. O Samurai eu já estou transformando ele mais, visando um pouco mais o Rally. Entendeu? Então eu não vou investir muito em muita altura. Por quê? Você vai fazer uma trilha de erosão, você precisa de altura. Então você tem que levantar o jipe. Então você tem que mexer em suspensão, aumentar pneu, trabalhar a parte de diferencial. Então você tem toda uma situação que você cria para o que você quer fazer. E para o Rally você precisa de um jipe mais firme, porque você tem trechos que você tem que acelerar mais. Entendeu? Lógico que os Rallys 4x4 existem as modalidades. A velocidade, existem os Rallys de regularidade. E o que eu vou buscar é um mais de regularidade, porque o Samurai não é um carro tão potente como uma Mitsubishi, que o pessoal faz na Mitsubishi Cup. Então o Samurai é um carrinho mais leve. Então você vai fazer um Rally de uma média de velocidade baixa. Aí uma média, depende do trecho, você vai atingir 70, 80 km por hora, numa reta. Entendeu? Então aí você trabalha com menos velocidade. E aí tem a categoria do Rallys de velocidade, que a gente conhece, vê sempre na televisão, que é a Mitsubishi Cup. O pessoal já veio para a Natura no final do ano passado. Foi um evento maravilhoso, uma estrutura muito bem montada. E para esse ano tem de novo. Entendeu? Vai ter em outubro. Se não me engano, no dia 12 e 13 de outubro já está marcado na Fazenda Pimenta. Então é um... A gente conhece o mundo da Fórmula 1, né? Eles montam o círculo da Fórmula 1. Existe o círculo do Rally, que é uma grandiosidade muito legal. Uma equipe muito legal que trabalha isso. Eu tenho até alguns conhecidos que o próprio Pói já acompanhou o Rally dos Sertões, participou e tal. Então é uma coisa interessante para quem gosta realmente de uma... Tem que gostar. Tem que gostar, né? Tem que gostar. O Rally, eu falo, já é um custo maior. Porque se você for seguir as provas, conforme o calendário, você não vai fazer só no Estado de São Paulo. Você vai fazer Paraná, Minas, Rio de Janeiro e que nem a Copa Suzuki, que é um objetivo meu de poder participar no ano que vem. Tem prova em Recife. Tem prova no Brasil inteiro espalhado. E aí como é que você faz? Você põe o carro numa garupa e... Na verdade, a organização do evento tem as cegonhas. Ah, tá. Então eles falam, ó, a cegonha vai sair de tal cidade, de tal lugar. Não custa tanto. Não, você leva o teu carro e eles levam... Ah, ele leva pra você? Eles levam pra você. A própria organização leva o carro até o evento. E você vai do que você quiser. De avião, de ônibus, de carro, de bicicleta, até chegar no evento. E a gente vai até a peste se precisar, né? É, essas coisas... Cachaça é aquela história, né? E o Troller nessa história toda? O Troller é um bom carro pra isso? O Troller é um bom carro. E a Ford comprou agora, né? A Ford fez uma compra, né? Eles fizeram uma negociação. E é um excelente carro. É uma coisa assim mais forte, mais resistente. É um carro mais, vamos dizer assim, uma tecnologia maior. Mas também tem o seu custo. Você distingue o seu custo em Jeep a gasolina e Jeep a diesel. Tá. O custo do diesel é um pouco maior. Você pode correr um... É, mecânica diesel é mais cara. Entendeu? Lógico que o consumo é menor, né? De combustível. Mas se você tiver que fazer uma bomba injetora, se você estourar um motor diesel... Então é... Aí você tem que analisar. É isso que eu falo. O custo-benefício. Exatamente. Entendeu? E nesses lugares que você costuma ir, as pessoas ainda costumam... Porque eu até brincando aqui, comentei com você no começo do programa, que um colega meu, mecânico, ele disse assim... E eu fui na oficina dele, ele estava consertando um Jeep, né? Uma segunda-feira, ele falou assim... Segunda-feira é isso aqui. É só a gente trazendo Jeep para consertar. E isso aqui dá dois prazeres para o sujeito. Um quando ele compra e outro quando ele vende. Porque durante o período... Mas o Jeep estava assim, que ia ter que dar um banho nele, porque não tinha o que fazer. Não tinha como pegar no Jeep para arrumar. Daí eu falei, mas é comum? Ele falou, não, isso é muito comum. O pessoal sai no final de semana, quebra, segunda-feira está aqui. E tem que estar pronto, porque sexta-feira eles vão de novo. Exatamente. Mas aí que eu falo para você, Jair. É aquela categoria do pessoal que tem Jeep, tem uma condição um pouco melhor. Você entendeu? E assim... Mas quebra em todo? É fatal você sair e fazer uma trilha e quebrar ou vai dar sorte? Não, aí eu falo para você. Todo veículo tem o seu limite. Se você souber respeitar o limite do seu veículo, você saber até onde ele chega, você não quebra. Você entendeu? Ele chegou no limite, dali não passa, meu... Puxa um guincho, amarra numa árvore, com cuidado para não estragar a árvore. A gente coloca uma cinta, puxa, o Jeep sai. Tem que trabalhar o limite. Agora, você vai na empolgação, o pessoal chega e fala... Não, acelera, acelera. Você pode acelerar. Você estoura o seu carro. Se você for na conversa dos outros, você vai estourar o seu carro. Então, a gente tem que ir no limite que a gente vê no nosso alcance. Não, meu carro não suporta isso. Por isso que você tem que preparar ele para a dificuldade. Então, você põe guincho. Agora, estão colocando o guincho até na traseira? Ah, para sair. Entendeu? E, às vezes, você enrosca em uma situação que você não consegue usar o guincho da dianteira. Então, você começa a usar o da traseira para poder sair daquela dificuldade. No exército, a minha viatura era um Mercedes-Benz 12x13 traçado nos três eixos. Sim. E ele tinha... Era o único que tinha esse guincho justamente para você tirar ele do... E era o famoso guincho mecânico. O guincho mecânico. Bom, eu estou conversando aqui com o Vinícius Steiner, ele que é gipeiro. A gente está falando sobre esse assunto que é interessante. Tem muita gente que quer saber curiosidades sobre a prática desse esporte. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto. E a gente continua com essa conversa, essa prosa boa aqui. Dois pé K, dois pé Lá. Eu volto já já. De volta com o Papo Livre de hoje. Hoje aqui com o Vinícius Steiner e o Vinícius está conversando com a gente sobre jipe, gipeiro, off-road. Fala uma coisa para mim, Vinícius. Você falou que agora você está querendo trabalhar mais com o Rally e que você está trabalhando para trazer para a turma um Rally beneficente nos moldes do Mega Cidadão. Isso. Foi, vamos dizer assim, é uma notícia quentinha saindo do forno agora a meio dia, vamos falar assim. Tive uma reunião hoje com o nosso presidente da Câmara, o Cebolinha, onde foi apresentado já esse projeto, já estava em andamento. E agora nós estamos aí... E quem está promovendo esse evento aqui? Sou eu que vou estar fazendo junto com uma equipe especializada em organização de Rally. E a gente quer fazer esse Rally da Ayatuba, por quê? Para a gente ajudar as entidades, trazer um esporte diferente para o povo, que é uma cidade que tem uma diversidade muito grande. Nós temos muita coisa legal aí na área de esporte. E pelo fato de ter vindo no ano passado a primeira etapa, a primeira prova de Rally de Velocidade da Mitsubishi Cup, isso começou a amandurecer. Eu já sou fã de Rally faz tempo. E aí conversando com o Cebolinha, nós já vamos agora programar aí outras reuniões para tentar concluir. E até meados aí de junho e agosto a gente está com a prova já montada. É um Rally... A ideia é fazer no final do ano? Não, a ideia é fazer no meio do ano já. No meio do ano já? No meio do ano. A gente só não vai fazer em junho por causa da Copa. Entendeu? Final do ano, dependendo de como for. Vamos tentar fazer o primeiro agora, ver como vai ser. E aí... E é um Rally de Velocidade? Não. Aí que é a diferença. É um Rally de Regularidade. É um Rally onde não se quebra carro, não se tem velocidade alta. O Cidadão também é Regularidade? É Regularidade também. É Regularidade. É Regularidade. Aí dividido em categorias. O Mega Cidadão, se não me engano, era Graduados, aí tinha Aspirante e Turismo. Eram três categorias. A Graduado geralmente quem vai já é um pessoal que conhece de Rally, já vai com equipamento para fazer navegação, para fazer a prova. E aí tem o pessoal que vai para se divertir, vai com a família, vai ter que traduzir uma planilha e aí que vem a brincadeira gostosa e sadia. Que todo mundo fala assim, eu não vou colocar meu carro para fazer um Rally, eu vou destruir meu carro. Não. É diferente o conceito. Eu quero mostrar isso para o pessoal, mostrar que vai ser um dia divertido e além da gente estar ajudando quem precisa. Na verdade você, quando faz um Rally de Regularidade, você não exige do carro como se fosse um Rally... Não, não. Você vai seguir as regras de trânsito. Vamos supor, você está em uma estrada, você está dentro da cidade, um trecho de cidade, você vai ter que parar no semáforo, você vai seguir as regras de velocidade, você não pode exceder. Tudo isso é controlado através de uma planilha. Que se a pessoa acelerar demais na hora da computação dos pontos, a gente vai descobrir que ele acelerou. E ele vai perder mais do que se ele tivesse andado devagar. Então, a ideia é manter a regularidade do tempo. Então, aí funciona como? Você tem os postos de cronometragem, onde o veículo vai passar ali e ele vai ser anotado. A hora, o minuto e o segundo que ele passou ali. E ele não sabe onde ele é. Não, é escondido. É isso que é o legal. Não sabe onde são os pontos. Não. Tudo escondido. Às vezes ele vê, mas quando ele vê, está em cima. Ele passou, vai computar. Vamos supor, ele tem que passar num ponto X às 15 horas exatamente. Se ele passar às 14h55, ele vai perder muito ponto. Porque ele passou adiantado e ele estava correndo. Se ele passar às 15h05, aí ele vai perder menos. Mas vai perder. Então, o legal é isso. Você manter a regularidade. E assim, tem alguns obstáculos no meio do caminho? Nada assim. Ah, vou colocar o carro na lama. Não. Às vezes é uma curva. Às vezes até mesmo um cruzamento que você tem que parar. Então, ali você sabe que o cara vai perder um tempinho. É difícil o cara zerar cronômetro. Entendi. É, vamos falar assim. O cara é muito afinado para conseguir zerar cronômetro. Mas, aí que é o legal. Entendeu? E você pode participar. Pai, mãe, filhos. Todo mundo pode estar dentro do carro. Ah, não é só quem compete. Não. Você tem o piloto, o navegador e você pode levar a família. Aí você tem pontos. Nós vamos fazer os pontos de parada no meio caminho. Quem sabe? Vamos descobrir ainda quais serão as melhores paradas. A pessoa tomar uma água, respirar durante o meio da prova. Porque é uma prova que vai assim, previsão de início às oito e meia, vamos supor, da manhã. E finalização da prova, uma hora, duas horas da tarde. Então, é uma prova extensa. O pessoal vai ficar andando, passeando. Mas, sob um controle. Entendeu? Entendi. Então, vai ser muito legal. Vai ser bem interessante a prova. Eu acho que é uma novidade para a Indaiatuba. Isso já vinha no meu projeto, já fazia muito tempo que eu queria fazer isso. Entendeu? E eu acho que agora a coisa vai andar e vai ser legal. E estamos convidando você também para participar desse evento aí. Vamos lá, como não? Vamos pegar aqui o JEG. Porque nós estamos aqui de JEG e nós vamos de JEG. Não tem problema nenhum. Não tem jipe, vamos de JEG. Não tem como. Fala uma coisa. O Vinícius é de Itu também. Nasceu em Itu. Morou em Porto. Porto Feliz. E veio para cá. Você faz o que na vida hoje? Hoje eu sou gestor de projetos. Trabalho em uma empresa de gestão de frotas. Onde nós temos um software com plataforma própria. A gente implanta um sistema nas frotas ou veículos particulares dos clientes. E esses veículos, todas as informações são enviadas online. Todas as informações necessárias a gente recebe online. Que tipo de informação? Excesso de velocidade. Uma parada de muito tempo em um certo determinado local. Isso é muito legal para quem tem frota. É tipo GPS. É tipo um rastreamento. Rastreamento. Vamos falar assim. Nossa plataforma é própria. E assim, graças a Deus, está há sete anos no mercado. Todos os nossos clientes estão satisfeitos. Não importa onde o sujeito está. Não importa. O legal é que é assim. Qualquer veículo você pode pôr. Inclusive nós temos moto de trilha que tem. Ah, é? Então você vê, o cara voltou da trilha, se ele quiser, ele vê todo o traçado que ele fez no meio do nada. Você vai pelo GPS, você consegue ver toda a pontuação. Então é um sistema muito interessante. Reduz custo. Tem até a ver com isso que você está... Sim. Coisa do... Sim. Porque o Rally também utiliza disso. As provas que eu já fiz, que eu já fiz Copa Troller. Já fiz duas Copa Trollers. Eu já fiz o Mega Cidadão. Então a Copa Troller e a Mitsubishi, a Mitsubishi ainda não, mas a Copa Troller hoje utiliza do sistema que chama raster. Que é um equipamento que é colocado dentro do carro, colado no vidro. O cara faz toda a prova e quando ele termina, puxa-se todas as informações e computa-se os dados para ver o que o cara fez. É um chipzinho, uma coisa igual o sem parar. Exatamente. Entendeu? Então tem alguma coisa, o Rally, o que a gente usa no Rally, tem a ver com o que eu trabalho. Estou aí há dois anos, há pouco mais de dois anos. Estou muito feliz. É um negócio que eu gosto. Eu estou envolvido com carro, estou envolvido com sistema, que é o que eu gosto de fazer. O Vinícius também foi um dos organizadores. Eu me lembro que quando o Ito completou 400 anos, fez aquele encontro de jipeiros. Sim, foi show, foi muito bom. Foram três anos que a gente conseguiu organizar. No primeiro ano a gente chegou a 180 veículos. Assim, conseguimos trazer 180 veículos, vamos dizer, Estado de São Paulo inteiro. No segundo ano que foi o aniversário dos 400 anos de Ito. Estava lá, e nessa época, os dois primeiros anos, eu estava lá como secretário de comunicação. Isso. E o nosso objetivo era conseguir, no mínimo, 400 jipes para homenagear os 400 anos. Não conseguimos, mas chegamos a 383, 387 veículos no evento. E daí, no terceiro ano que foi, o que a gente falou, não, vamos fazer para arrebentar. Foi dentro do Campo em Cabriúva, também foi junto com o aniversário do Ito. Esse evento foram três dias, começou numa sexta-feira, terminou no domingo. Nós conseguimos reunir mais de 700 jipes no evento, nesses três dias. E aí o pessoal ficou onde? Ficou acampado no... Então, aí o legal foi isso, que o pessoal levou barraca, ou então ficou em chalés lá do próprio camping, entendeu? Levamos banda, fizemos feira off-road. Foi um evento, assim, muito legal, muito grande. Nesse meio que você circula, tem aquelas feirinhas, os caras fazem aqueles mercados de pulga? Sim, porque daí o pessoal vende os famosos adesivos que vai no jipe, plaquinha de identificação, porque ali você junta todo mundo que gosta de um jipe. Então, você junta até pessoas que têm o famoso colecionador, que gosta do off-road. Então, ele tem aquele jipe 1940 e ele precisa da lente e da lanterna traseira. Ele vai nesses eventos para buscar esse tipo de peça, entendeu? É porque eu me lembro que eu já fui algumas vezes lá em Águas de Lindóia, naquele encontro... Um encontro dos carros antigos. Geralmente em abril, se eu não estou enganado. E um dos organizadores, se eu não estou enganado, quem organiza todo ano é o Ademir Barnabé, filho de Indaiatuba também, grande Valdeco Barnabé. E eu fui numa dessas feiras e eu vi lá muito disso. Frizo de carro, 1945, volante do Volkswagen original. Você percebia que estava até embrulhado, como se tivesse saído da fábrica. Meu Deus, como é que... E é no mercado de pulgas, muito legal isso. Agora, o diferencial nosso era o quê? Que no nosso daí já tem o pessoal que fabrica diferencial mais forte para resistir às provas, para resistir a uma trilha. Então, vai gente de tudo quanto é tipo. Tem o Jeep, a carroceria do Jeep feita de fibra de vidro. Entendeu? Tem o pessoal que fabrica pneus, que a gente fala que é o pneu remolde. Mas é um pneu diferenciado para trilha. E você chega a ter cravos no pneu aí de quatro dedos. Para quê? Para o cara não ficar. Então, você tem todo, naquele mundo nosso, você tem todo o pessoal que vende produtos específicos para cada gosto. Para cada tipo de gosto do pessoal que está lá. E quando você vai, se arrasta a família ou vai só você? Então, quando eu estava sem os filhos, a minha esposa sempre estava junto. E ela até falou assim, do que eu mais gostei foi rali. Porque é uma outra denalina, você não para. Agora a trilha, ela já não gostava muito. Você chegava na trilha de manhã, aí anda, para, bate papo, dá risada, conversa, faz churrasco, sai, fecha tudo. Vamos andar mal pouco. Aí, então, fica naquele vai, para, vai, para. Que ele é que é que a gente gosta, né? Tomar uma cervejinha, não muito, porque a gente tem que ter a responsabilidade. Porque fala com uma coisa que é mortal, né? O carro não é brincadeira. Então, a gente tem que ter a consciência de fazer uma trilha consciente. Então, é isso que é legal. Ela sempre está junto. A ideia agora minha é colocar meus filhos juntos, os dois. Estão com quantos anos? A Yasmin está com cinco aninhos e o Enzo agora fez um ano e dois meses. E gostoso é isso. Eu queria, eu quero que eles estejam junto comigo. Participem. Participem, porque é um mundo gostoso. É um mundo familiar, entendeu? Lógico, tem o ladinho podre, né? Sempre tem um ou outro ali que incomoda. Mas a gente descarta isso daí. Na verdade, tem um amigo meu que diz que qualquer instituição, por mais séria e prodigiosa que seja, se tem o elemento humano, alguma coisa errada vai acontecer. Se puder acontecer, vai acontecer. Então, não tem jeito. O ser humano é dado a essas incríveis mesquinharias, vamos dizer assim. Mas, excelente esse papo com o Vinícius aqui. Obrigado, Vinícius, por estar aqui com a gente. Foi muito gostoso. Deu para a gente tirar algumas dúvidas. E vamos ver se numa outra oportunidade se aparece aqui para falar mais sobre Rally e falar sobre esse projeto do Rally Beneficente. Quero falar sim. Quero poder ter a oportunidade de voltar para cá com mais informações, com mais detalhes, já com o evento mais ou menos pronto, para trazer o pessoal para ir participar. E a gente vai estar não só se divertindo, mas também ajudando quem precisa. Esse é o objetivo nosso. Tá legal. Tá bom? Vinícius, obrigado. Obrigado você aí de casa. Obrigado. Foi muito bom estar com você nessa oportunidade. E a gente se vê no próximo encontro. Até lá. Fique com Deus. Muita paz. 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 Obrigado.